Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje gente é vídeo sobre base Eu fiz um vídeo aí recentemente, né, reprovando os produtos e vocês pediram muito nesse vídeo Que era pra mim fazer um vídeo com as minhas 10 bases favoritas, baratinhas, que eu sempre uso Que eu tô usando no meu dia a dia, que tá comigo há muito tempo Enfim, eu trouxe aqui as 10 bases atualizadas, favoritas e baratinhas pra vocês Que eu tô usando assim, ó, a cotas, então vamos lá, vou compartilhar com vocês Mas antes você já me segue aí no Instagram, gente, no Fuzil da Memória Que é arroba GlauGuard1, e se você gosta de looks do dia, me segue lá no GlauGuardStyle, tá? Então agora eu tô com dois Instagram, um de beleza e um de moda, tá? Então vamos lá, que tem base maraná aqui pra falar com vocês Então bora lá assistir o vídeo, vem! Bom, meus amores, eu vou começar com a primeira base de todas Maravilhosa, não tem como, gente, ela é uma das favoritas da minha vida Desde quando eu comecei a usar, eu não paro, nunca mais, sempre quando acaba eu compro Que é essa daqui da Ruby Rose, eu amo essa base Tem muita gente que reclama que ela dá espinha no rosto No meu caso, ela não dá espinha, tá, gente? Eu sempre usei essa base, nunca me deu espinha, nunca me deu oleosidade excessiva na pele Então é uma base que eu super indico, dispensa comentários Ela tem alta cobertura, ela é uma base que cobre bem, ela tem uma textura grossinha Tipo, ela é uma base cremosa, mas grossinha, sabe? Então eu gosto muito dessa base da Ruby Rose Já em inúmeros vídeos com ela Então é uma base que eu gosto muito E vocês encontram diretamente lá no site da Ruby Rose E eu tenho 5% de desconto lá usando o meu cupom GlauDoArt, tá? Bom, segunda base que eu vou falar pra vocês é a base da Belle Angel Eu amo essa base da Belle Angel Diferente da Ruby Rose, ela tem uma textura muito grossa Ela é pesada, tá? A da Ruby Rose, uma camada só já é suficiente E a da Belle Angel também, uma camada só já é suficiente Eu acho que duas camadas com ela não funcionam Porque as duas são grossas, mas a da Belle Angel é mais grossa que a da Ruby Rose Então se você misturar ela às vezes com olhinho ou com carne mais rica ou alguma coisa Ela deslize melhor na face Mas eu tô usando ela nesse vídeo hoje Ela fica perfeitamente na minha pele, a número 2 Ela é uma base que tem alta cobertura, ela é super mate Só que assim, gente, se você tiver muita linha de expressão Ela vai marcar a sua linha de expressão Então tome cuidado com essa base da Belle Angel O problema dela é que ela só tem 4 cores, né? Então eu acho que a Belle Angel deveria fazer mais tons aí Com a pele mais morena, negras, enfim Que é uma base excelente Super indico E ela tem lá no site da Maruco de Teleza Ela custa, acho que 10 ou 8 reais É uma base bem barata, tá? Ela tem 40 gramas E a da Ruby Rose tem, deixa eu ver aqui 30, tá? A da Ruby Rose tem 30... Não, a da Ruby Rose tem 29 ml E a da Belle Angel tem 40 gramas Então a da Belle Angel tem 11 ml a mais do que a da Ruby Rose, tá? Então, olha aí, a batalha das duas Vocês querem batalhar das duas? Me digam aí que eu vou criar pra vocês, tá? Próxima base, assim Que tipo, foi um tiro no meu coração Amor Forever Essa base líquida aqui Não oleosa da Playboy, gente Que é essa base Já tem vídeo dela aqui no canal Já resenhei Vou até dar uma limpadinha dela aqui Já resenhei ela pra vocês Essa base, ela é muito resistente à água Tipo, é uma das bases baratas mais resistentes à água Que eu já vi na minha vida Eu fiz o teste Eu espirrei água no rosto Eu não sou muito fã desse teste da água Porque eu acho que ninguém sobe absurdamente a ponto de escorrer no rosto Assim, por jorrar, sabe? Então, é uma base que eu tenho uma resistência muito grande Eu apliquei ela, como vocês viram na resenha E depois eu coloquei, né? Comverizei a água E esclarei com os dedos, gente E ela não saiu por nada Nem no meu dedo ela saiu Então, é uma base que eu compraria de novo Com certeza É favoritaça ever Playboy arrasando essa base Gente, se vocês acharem Ela pode comprar E ela tem o diferencial Que ela tem o pump Ela vem aqui embaixo Daqui a pouco a essa vai usar Ela vai subindo, subindo, subindo Subindo, a minha tá aqui, ó Já no finalzinho Então, com certeza Eu compraria muito essa base Eu comprei ela na Vip Makeup E ela custa em média aí uns 14 reais, tá? Vale muito a pena essa base da Playboy É maravilhosa Bom, outra base, assim Que recentemente eu descobri E eu amei muito Foi a base da Miss Lari, gente Ou Miss Larry Como vocês quiserem Essa base da Miss Lari Ela é muito boa Ela permite construir camadas Assim como a da Playboy, tá? A Belly Angel e Rose Não, porque elas são Coberturas muito pesadas Mas a da Miss Lari E a da Playboy Permite você construir camadas Porque elas são um pouco mais leve, tá? Essa aqui da Miss Lari, gente Ela é uma base hidratante Não oleosa e de alta cobertura Apesar dela ser de alta cobertura Eu consigo aplicar ela Até duas vezes no meu rosto Ela é muito De todas essas três Que eu já mostrei A da Miss Lari É a mais mate de todas Eu nunca vi uma base, gente Ela seca, assim, ó Absurdamente no rosto Então você que tem a pele Seca Ou mista, mais ou menos Não vai continuar com essa base Porque ela realmente Deixa a pele extremamente seca, gente Pelo menos a minha deixa, tá? E eu uso ela no tom 02 Porque ela dá uma oxidada O único ponto negativo dessa base É que ela oxida de um a dois tons Na sua pele, tá? Mas de resto Ela é maravilhosa Não tem mais nada pra falar dela Ela é muito boa E tem lá no site da Mauro Bom, uma base que eu descobri recentemente também É essa daqui da Adversa, gente Essa base da Adversa É muito boa Ela é muito líquida Ela é bem líquida Acho que de todas as bases Que eu vou mostrar aqui Essa é a mais líquida Ela tem Ela bate, tá? E ela permite você construir Várias camadas Ela dá essa opção pra você Desde que você esteja com a pele Muito bem preparada Limpa e com o primer Porque se você tiver com a pele suja Já usar ela Ela vai riscar totalmente Sua base E o pincel também tem que estar limpo Tá, gente? Então é uma base ótima Ela é resistente à sua hora Ela dura tipo Umas oito horas seguidas É... Tem vários tons Inclusive a pele negra Que eu vi que a Adversa lançou Então é uma base Que eu comprei de novo Superlegi pra vocês Eu tô amando ela E em breve sai resenha Não vou falar muito dela Porque em breve sai resenha E eu vou falar mais Melhor somente nesse vídeo Tá? Bom Já mostrei cinco bases Vamos para a nossa sexta base É a base da Menitka It, gente É a base HD High Definition Efeito Tensoro Imediato Tem duas bases da Menitka It Uma eu gosto E a outra nem tanto A outra que eu vou mostrar Cabe-se em um outro vídeo Tipo Que eu não comprei ela novamente Mas essa aqui Com certeza eu comprei ela novamente Ela hidrata a pele Reduz perfeições De faça as linhas de expressão E dá uma aparência natural E uniforme Por ela ser de cobertura leve Tá, gente? Ela é uma... A textura dela Não é nem líquida E nem grossa Tá? No meio, sabe? Entre líquida e grossa Ela tem 30ml A da Adversa Tem 30ml também, tá? Então Essa base da Menitka It É boa O cheiro dela É um pouquinho forte Mas isso não me incomoda Tanto, tá? A sexta... Sétima base É essa daqui Da Dalla Makeup Gente, essa base me surpreendeu muito Tá? Ela tem vários tons E ela é uma base vegana Ela é uma base matte Oil free De alta cobertura Ela não é desse tamanho Tá? Esse aqui é o tester Esse tester aqui Tem 15g Mas eu acredito que a versão normal Esteja aí Entre 30 e 35g Tá? Ela é uma base Que super funciona comigo O meu tom É o tom número 4 Ele é um tom mais amareladinho Fica lindo na minha pele Eu amei essa base O cheiro dela é bem gostoso também E ela tem uma textura levinha também Tá? Permite você construir camadas Apesar dela ser alta cobertura Ela tem essa textura leve Que permite você construir De duas até três camadas Com ela, tá? Então eu gosto muito Dessa base da Dalla Próxima base É a base da Zanf Essa daqui, gente Eu gosto muito, tá? Vocês viram que eu reprovei Uma base da Zanf No vídeo De não compreender novamente Porque aquela lá É péssima Mas essa daqui, gente Eu gosto muito Dessa base da Zanf Ela chama Base líquida matte High definition Efeito tensor imediato É a mesma coisa da Verite Cache Ela engata a pele Reduz proteção Esparce a língua Expressão Aparece natural Uniforme E a cor que eu uso É a 03 Beige natural Ela funde com o meu rosto Ela fica perfeitamente No tom exato Da minha pele É a base da Zanf Essa de todas as bases Que eu mostrei Essa base da Zanf É a que tem o tom certinho Da minha pele Eu até derrubei ela Tanta emoção Deixa eu mostrar aqui Essa base da Zanf, gente Ela é a base Que vai se fundir Com a minha pele Igual eu falei pra vocês Ela fica perfeitamente Ela fica no tom Se eu saísse com ela Só com ela E corretir Só com ela E rímel E gloss Não precisaria passar pó Porque ela é matte E ela fica exatamente No tom da minha pele Então eu falei pra vocês Essa aqui Da Zanf É a melhor Na minha opinião Muito melhor Do que aquela outra Que eu mostrei pra vocês Então essa aqui Eu compraria mil vezes Novamente Bom Outra base É essa daqui Da Vult Ela é a base Líquida HD De alta cobertura Ela tem 26ml Gostei muito Dessa base da Vult Foi lançamento Da Vultify 2017 Mas eu adoro A minha cor É a B20 Eu acho que ela Fotografa muito bem Ela é uma base Que você pode Compreir camadas também Ela é matte Ela é HD E você consegue Fotografar muito bem Com ela Ela se comporta Muito bem no vídeo Eu acho que a base Que não estoura E compraria novamente Com certeza E a minha cor Como eu falei pra vocês É a cor B20 Pra finalizar agora A décima base Não menos importante Essa daqui Da Fenza Essa base da Fenza Eu gosto bastante dela Tem uma outra Que vai entrar no vídeo Reprovados que eu não gostei Mas essa aqui Eu amei Olha pra você ver gente Às vezes a gente gosta De um produto De uma marca E da mesma marca A gente acaba não gostando De um outro Determinado produto Mas essa aqui Essa base da Fenza Em especial Eu gosto muito Ela tem efeito mate A base líquida De cobertura natural Ou seja Pra você usar no dia a dia Ela é muito boa E ela tem 30ml também Ela tem uma textura leve Permite você construir camadas Ela dura muito bem No rosto E ela também tem Um tom muito parecido Um subtom muito parecido Com o meu tom de pele Mas eu não sei Quantos tons Tem essa base aqui Da Fenza Tá gente Eu acho que deve ser Uns 4, 5 Não mais do que isso Tá Então essas são As 10 bases Baratinhas Favoritas Do momento Assim Que eu amo E que sempre estão comigo Há muito tempo Essa da Ruby Rose Por exemplo Tá comigo já há uns 4 anos Eu gosto muito Essa aqui da Fenza Tá comigo há uns 2 anos e meio Então são bases Assim que eu gosto Bastante Que sempre estão No meu vídeo Que eu sempre estou usando Que eu sempre estou indicando Pra vocês E a maioria dessas bases Todas elas Praticamente a maioria Vende lá no site da Mauro Mais uma vez Reafirmando pra vocês Eles enviam pra todo o Brasil Tá E vocês podem ter 5% de desconto Usando meu cupom Lá Igualdo Do arte Então vai lá no site da Mauro E a gente faz a festa Que o site está novo O site não está gravando Eles estão com entrega rápida E acima de um determinado valor Você ainda deve ter um efeito Grátis Olha que beleza Então vai lá e faz As suas comprinhas As bases É isso Maravilhosa Essas bases Não fica atrás De nenhuma base calma Viu Em breve eu vou fazer Um outro vídeo Com outras bases Só que um pouco mais caro Tipo de R$40 Pra cima Nenhuma dessas aqui Custam R$40 Todas elas custam Menos de R$40 Mas eu vou fazer Um outro vídeo Com bases favoritas Que custam mais de R$40 Tá bom gente Aí vai entrar MAC Bruna Tavares E outras marcas aí Tá Então Aquele mega vídeo Pra você Comentem pra mim Glau Essa base baratinha Maravilhosa Você precisa testar Eu quero saber Gente Pra poder testar Pra poder saber Que base que é essa Que você tem E ainda não tem Tá Então é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau